Entra um momento inesquecível da tua carreira, o ápice da tua carreira. Pra mim, profissionalmente, sem dúvida, foi disputar uma Copa do Mundo. Esse foi o momento onde eu consegui chegar e ver o diferente que é uma competição de seleções e tudo mais, mais ter jogado Champions League e tudo mais, foi ter disputado uma Copa do Mundo. Acho que foi representar o teu país, foi o auge da minha carreira. Esse lá foi na África do Sul, em 2010, né? Foi eliminado pela Holanda. Pela Holanda, naquele lance até do Felipe Melo lá, né? Da expulsão, né? Foi esse jogo, né, Nil? Fizemos um baita primeiro tempo e no segundo, tomamos uma virada. Podia ter sido dois, três, já no primeiro tempo. Foi um a zero só e eles empataram e depois viraram. Esse momento, momento especial da tua carreira. Pra mim foi um momento, profissionalmente falando, foi sem dúvida alguma, a seleção brasileira é diferente.